Olá, pra você que assim como eu joga Dragon Ball Z do Cambero Mais um vídeo aqui no canal, dessa vez pra falar sobre a parte 2 da celebração Tanabata Isso porque foi finalmente revelado o card LR da segunda parte da celebração Que trata-se nada mais nada menos do Omega Xeron Então, finalmente o Omega recebendo aí a sua forma LR Então, a expectativa da galera, o desejo da galera foi finalmente atendido Agora só falta oficialmente o Kid Buu receber a forma LR dele Que é outro card também que a galera quer muito nessa forma Outra coisa aqui também galera, que eles trouxeram aqui oficialmente os próximos Easy A's que vão ter Então, teremos aqui o Easy A desse Gokuzinho STR aqui, que é um card que eu acho até bem legal ele O Cell, aquele céu lá no inferno né E o Freezer também Então, os dois personagens lá que estavam no inferno né, quando o Goku ficou preso lá e tal, enfim Então, esses três cardzinhos aqui vão receber esse EA Mas pelo que eu tô vendo aqui ainda não tem informação Não tem as informações deles Só informando mesmo que eles vão receber essa melhora Então, de informação aqui só temos do Omega Xeron Então, vamos analisar aqui as suas habilidades Que pelo que eu tô vendo aqui tem muita né, então Então, parece que é um card de muita qualidade viu Bom galera, então eu vou falar aqui a respeito das habilidades do Omega Xeron E pra isso eu vou entrar aqui no Twitter do Goresh né O cara, ele sempre traduz aí as habilidades, as informações do jogo né, da versão japonesa Então tá aí Ele é um líder 200% pra categoria GT Boss Olha aí que interessante Categoria GT Boss finalmente representada Tendo um líder decente Que no caso aqui é o Omega Xeron E os seus super ataques O ataque de 12 de Ki Ele tem um aumento de defesa por um turno E causa Colossal Damage ao inimigo Além de reduzir Enfraquecer o ataque do inimigo E tem alta chance de stunar Então bacana demais essa habilidade Eu gosto muito dessa habilidade de stunar Que pode ser utilizada em vários eventos aí interessantes O seu Ultra Super Ataque Ele tem um aumento de defesa por um turno E causa um Mega Colossal Damage ao inimigo Natural né, que é um ataque mais forte E ele reduz o ataque e a defesa do inimigo E aqui ele sela o Super Ataque do inimigo Então ele é um card bem versátil Ele permite que a gente escolha aqui A gente escolha aqui o que a gente quer fazer Então às vezes o evento não permite stunar E sim selar Então a gente pode escolher aqui Se quer selar ou se quer Estunar o inimigo Bem bacana Eu achei bem interessante Bem consistente aqui Essas habilidades E na sua passiva Ele tem animaçãozinha de entrada Muito bom E logo de cara Ele altera os Orbs do tipo Int Para Orbs Rambo Por 7 turnos Ele tem essa habilidade Então ele é um Orbs Changer E ele causa debuff No ataque e a defesa do inimigo Em 25% A todos os inimigos Então se você estiver Enfrentando mais de um inimigo Na batalha No caso de um Battle Road da vida Por exemplo Essa habilidade aqui Afeta todo mundo E ele ganha 3 de Ki 200% de ataque e defesa Olha só aí Mais 20% de ataque Por ataques performais Podendo chegar até 150% Acumulativo né Ele ganha 1 de Ki E 5% de redução de dano Por GT Boss Por aliados da categoria GT Boss No time Então não precisa estar no mesmo turno E sim no time Então você monta um time GT Boss ali O que não é nem um pouco difícil Pode montar ali Alguns personagens Da categoria Shadow Dragons né Alguns casos até Do Omega Do Sincheron Enfim Que fica um time bem bacana E ele também tem 7% de redução de dano Por Orbs Rainbow obtidos Então Olha aqui Acumulativo né E Essa redução de dano aqui Pelo que eu entendi É você tem que estar com 50% de vida Ou menos Parece que é isso E ele tem A habilidade de revival galera Interessante demais Eu achava até que ele era O primeiro card extreme Com Com essa habilidade Mas eu lembrei aqui Eu pesquisei aqui E vi que o Cooler LR já tinha né Então Ele é o segundo Card extreme Com essa habilidade Pelo menos que eu saiba né Se tiver outro aqui Deixa aqui nos comentários Mas pelo visto É isso aqui Então Ele revive Com 70% Ele Você morre né Você toma um ataque fatal Morre Ele revive Ele recupera 70% de HP Muito interessante E quando o revival É ativado Ele passa a ter ataque Efetivo contra todos os tipos Olha que interessante E Ele dá Super ataque adicional Então aqui Ele dá um ataque Ele tem um super ataque adicional Garantido Então Quando ele revive Ele fica Muito bom mesmo E ele tem também Uma active skill Que pra ser ativada Ele tem que passar 3 ou mais turnos Da batalha Depois ele causar Debuff no inimigo Enfim Não entendi aqui Isso aqui Ou então Independente de qualquer De qualquer requisito aqui Esperar 6 turnos Da batalha Então O ideal aqui É você jogar Eventos longos Pra poder Ativar essa habilidade dele E o efeito aqui Da sua active skill É aumentar Temporariamente O seu ataque E Ele causa Um ultimate damage Ao inimigo Além de reduzir O ataque e a defesa Do inimigo Em 30% Por um turno E ainda Anula as ações De inimigo Então é uma habilidade Aqui parecida Com Habilidade parecida não É a mesma habilidade Dos cards Do sétimo aniversário Então Habilidade meta Aqui do jogo A gente pode ver aqui Que a gente tem Duas habilidades metas No jogo No caso são Revival E Essa habilidade De anular Os ataques Então É Desabilitar As ações De inimigo Então Bem bacana mesmo E aqui Tem as link skills Dele Tem boas link skills É Como Beat Bad Boss É Fist Battle Legendary Power Enfim E outras categorias Aqui mais especificas Que ele linka Com alguns personagens Em especifico E as suas categorias Aqui As categorias Que ele faz parte São GT Boss Shadow Dragon Full Power Inhuman Deeds Power Absorption Battle Fate Transformation Boost E Powerful Comeback Então no total Aqui Oito categorias Se não me engano Então pelo que eu vi aqui Oito categorias Para ele Então card Bem versátil Então está aqui Galera As habilidades Habilidades excelentes Do Omega Xero Um card Muito bom mesmo E quando ele chegar Vai amassar mesmo E agora vamos Para as suas animações Eu vou ficar Em silêncio Aqui Para a gente escutar A música Enfim O vídeo Em si Beleza Mio Tick Out Tick In Tick 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 Legendas por TIAGO ANDERSON A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL